Você está pronto? Vamos nessa! Uou! Que luz é essa? O que está acontecendo? Algo estranho está acontecendo com a gente! Ei! Isso nos transportou para um desafio! Tudo bem! Vamos ver quem começa! Haha! Sou eu! Papel ganhou! Vamos ver o que me aguarda aqui! Uou! É um pirulito de caveira azul! É meio assustador, mas também... delicioso? Hora de experimentar esse doce! Hã? O que luz é essa? Você viu também? Vou lamber de novo! Uau! É tão brilhante! E toma conta de tudo! Acontece toda vez que eu lambo o crânio! Legal! É quase como se você estivesse em uma discoteca! Aposto que as pessoas podem ver isso de longe! Quer saber? É hora de comer esse crânio! Ah! Isso foi realmente delicioso! Bem, o que você tem aí? Oh! Eu ganhei algum doce tipo rolon! Parece muito emocionante! É sabor de maçã verde! Um dos meus preferidos! Oh! Isso parece tão legal! Que tal? Vou provar e dizer! É ótimo! Ei! Dê uma olhada nessa bola! Você está pensando o mesmo que eu? Ei! Espere por mim! Estão indo também! Eu vou ganhar essa partida de tênis! Uau! Vamos jogar! Aí vem! E aqui vai! Eu vou bater bem forte! Meu estômago meio que dói por causa daquela caveira doce! Ah não! Que vergonha! De onde veio toda essa fumaça azul? Vai embora, fumaça! Sai daqui! Que fedor! Ei! Estamos de volta à sala de desafio! Quem vai abrir primeiro, você ou eu? Eu! Ei! Eu tenho um coelhinho de goma azul! É enorme! Eu tenho um jacaré de goma verde! Ou talvez seja um crocodilo! Legal! Vai ser um desafio divertido! E aposto que delicioso também! Eu adoro gomas! Podemos começar pelo aroma delicioso! E então, uma primeira lambida de teste! Seguida por um sabor maior! Eles são macios! Eu começaria mordendo a perna do meu jacaré! E depois, uma mordida maior na cauda! Yuck! Isso vai ser tão incrível! Vamos, coelho! Vamos dar o fora daqui! Ei! Meu jacaré! Sumiu! Meu coelho também fugiu! Vamos procurá-los! Você vê algum deles por aqui? Vamos nos separar! Vou conferir o escorregador! Talvez eles estejam aqui? Hum... Não! Vou dar uma espiada entre as tábuas do banco! Certo! Vamos passar por cima desses arbustos! Eles estão aí? Eu preciso olhar mais de perto! Ei! O que é isso? Uma pista? Pedaços de goma? Eles devem estar em algum lugar aqui por perto! Tenho que procurar melhor! O balanço vai ajudar! Uou! Aqui vou eu! Eu fui tão alto! E agora pousando! Bam! Como um super-herói! Tão legal! Venha, coelhinho de goma! Onde estão esses bichinhos de goma? Não há muitos lugares pra eles se esconderem! Ei! Nós nos batemos! Olha! Encontramos! Oh! Eles estão se abraçando! Que fofo! Então vem! Vamos deixá-los sozinhos! Não! Não! Vai em frente e abre o seu primeiro! Uou! Que raios é isso? Bolas de picles azedas? Eu nunca vi nada assim antes! Não! Acho que terei que experimentar e ver como são! Sim! Aqui está uma bola de picles! Estive procurando por elas em todos os lugares! Que delícia! Ei! Onde estão as outras? Espere! Que cheiro é esse? É uma bola de picles! Vou começar com uma pequena mordida! Elas são realmente macias! Bolas de picles! Estão chegando! Esperem por mim! Ah! Meu... É tão azedo! Esse deixou minha língua verde? Sim! Deixou! E muito! Eca! Quer experimentar uma? Ah! Estou aqui! E aqui estão minhas bolas de picles! Não! Não! Como é isso? Elas são muito azedas! É exatamente o que eu precisava! Sim! Ainda tem mais bolas de picles! Ah! Ela se foi! Isso foi meio estranho, né? Bem! Acho que devo ver o que eu ganhei! Uh! Um bigode de goma! Hehe! Parece divertido! Enrolado e azul! Certo! Vou dar uma mordidinha! É meio difícil de morder! Mas tem um gosto bom! Olhe pra mim! Agora tem um bigode! Oh! 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 Ei! Espere! Espere um segundo! Ficou preso! Está preso no meu rosto! Eu não consigo tirar! Me ajude! Vou puxar bem forte! Não! Sem chance! Não está saindo! Vou ter que usar a potência dos bíceps! Tudo bem! Aqui vou eu! Ai! Ainda está preso! Tire isso de mim! Sim! Acho que você pode ser a garota do bigode agora! Certo! Vamos tentar com o barbante! Tudo bem! Amarrei em volta do bigode! E agora a outra extremidade está presa a um carro! Aaaaaaah! Vamos bigode teimoso! Saia do rosto dela! Ok! O carro não funcionou! Mas eu tenho uma navalha! Tudo bem! É hora de raspar esse bigode do seu rosto! Isso vai ser a gota d'água! Eu poderia me tornar um barbeiro! Você está pronta para a grande revelação? Haha! O que você fez? Isso é muito pior! Quietinha aí! Eu começo! Oh! Não, não, não! Insetos! Eu tenho insetos! Grilos verdes! Eu odeio insetos! Tire eles daqui! Estão por toda parte! Eu não quero eles em mim! Não, não, não! Eu não aguento mais! Fugindo! Sai! Eu vou embora! Insetos não são permitidos! Oh! Um penhasco! Oh, não! O que eu vou fazer? Tenho que pular! É a única solução! Aaaaaaah! Eu não paro de cair! Ei! Ei! Você está bem? Ah, sim! Eu só vou ter que ser corajoso para fazer isso! É só um grelhinho! Eu consigo! Vou dar uma mordidinha! Não! Sem chance não dá! Oh, Jay! Pra mim já chega! Melhor ver o que você tem! Também pode ser insetos! Ei, olha! Eu ganhei um pirulito! Ah, mas você tem razão também! Tem um escorpião nele! Mas não me incomoda! Ainda é um doce! Hum! O sabor é ótimo! Uou! Que raios! Pra onde ela foi? Uau! Ei, escorpião! Obrigada por me trazer aqui! Ela poderia estar dentro do pirulito? Oh, meu Deus! Ela está dentro! E com aquele escorpião! Hora da pegadinha! Ah! De onde vem esse vento? Agora vamos ver o que acontece se eu sacudir! Ah! Terremoto! Proteja-se! Oh! Na verdade está muito frio aqui! Bem, é melhor ajudá-la! Basta uma pequena chama! Ah! Assim está bem melhor! Estou adorando esse calorzinho! Eca! Esses grelhos ainda estão aqui! Que nojo! Saiam! Oh, ei! Eu também estou aqui agora! Uau! Que lugar legal! Sou eu que abro? Que tal agora? Hahaha! Brincadeirinha! Vou abrir o meu! Uh! Olha só pra isso! É um pirulito giratório de licórnio! Show! Preciso conferir isso! Uau! É muito bonito! Olha essas cores! É quase como um arco-íris! E ele gira! Vou provar! Aposto que é uma delícia! Hum! É realmente maravilhoso! Ei! Olha o meu cabelo! Sou um lindo unicórnio! Ei! Olá! Você é linda! Por favor, venha comigo! Oh! Que incrível! Um sonho que se torna realidade! Cara! Bem, é melhor ver o que eu ganhei! Outro animal de goma! Dessa vez uma tartaruga! Tartarugas são tão legais! Principalmente as marinhas! Adoro! É melhor começar a comer! Hum! É bem gostoso! Uau! Parece que tem algo acontecendo comigo! Ei! Acabei de me tornar uma tartaruga! Não pode ser! Acho que sou uma tartaruga ninja! Incrível! Eu vou ser tão incrível! É um sonho se tornando realidade! Ah! Não é certo! As tartarugas são muito lentas! Vou levar uma eternidade para chegar a qualquer lugar agora! Estou tão feliz que nos conhecemos! Minha vida está perfeita! Espere! Quem está ali? Olá, linda tartaruga! Oh, meu Deus! Ela é tão bonita! Olá! Eu te trouxe essa folha! É quase tão adorável quanto você! Obrigada! Eu adorei! Esse foi o melhor desafio de todos! Você experimentaria grilos ou doce de escorpião? Deixe-me saber nos comentários! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Nem de se inscrever no nosso canal para mais vídeos incríveis!